Ei, seu Podicaz 003, vou mano 2K, hein, caralho! Concorrência, não tenta com 2K não, pra você alcançar o 2K tu tem que correr 10 vezes mais do que o Zombolt, caralho! Aí, ó o 2K aí, o Piranhão tá na área! 2K, Piranhão? Tá na área, hein! Aqui, aqui, aqui no Chapadão! E, rapaz, esse aí é o meu mano, Matheus Barra, o pai da facção, vitória na guerra! Vai começar, vai começar, vai começar, começar por causa do Cacau! Chopar, 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 e aí é o meu mano, Matheus Barra, o pai da facção, vitória na guerra! É isso, podcast 003 na pista, 2K do Chapadão naquele pique A partir de agora, muita putaria daquele jeito, hein? Vamos começar, vamos começar É putaria daquele jeito Olha a família da Mangueira aí, dá nóis, hein? Vamos começar com a putaria, os crios aí, vamos nessa, hein? Só quem curtiu o melhor baile, vamos embora, vamos embora, vamos embora Mais bravo que o Matheus Bala Ainda tá pra nascer, bebê, o Matheus Bala é o frente do YouTube, entendeu? Gravou o buritinho? Vamos nessa, bebê, vamos nessa, bebê, vamos nessa, vamos nessa Podcast 003 na pista, vamos começar com a putaria Vem que vem De quatro, bebê Uh, 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 uh Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem o DJ dos K A xereca pisca, ou de louça na mão A ligue elas pira, foi fumando balão Elas reagiram, que maravilha Mas que delícia, ai, ai, para a novinha Que isso, que maravilha, mas que delícia Vamos nessa bebê, vamos nessa bebê, vambora Vambora, ela bota a palma da mão no chão Palma da mão no chão, palma da mão no chão Vem, 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 vai, de quatro e toma Vambora bebê, vambora Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Calma bebê, segura a emoção Ela bota a palma da mão no chão Sarruando, mas bate com o pentão Vem jogando, vem jogando Joga tudo, bebê, vai Joga, joga a buceta na veta, na veta, na veta, na veta, na vora Vai, joga a buceta na veta, na veta, na veta, na veta, na vora Tu gosta, não vai ser? Tu gosta, bebê, vai, vai Eu fico, zico', zico, xo tamo Vinto parte, zico, xo tamo Vigo, vaca a minha medida É uma menina, vamo nessa Vai, 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 vai Palma da mão no chão, vai Palma da mão no chão A mão no chão, a mão no chão Vai, vinto parte, zico, base filecção, na bebê, vai A disputa, hein O moleque é faixa preta 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 Que isso vai, de quatro mulheres vai, vai Que isso vai, de quatro mulheres vai, vai Vamo nessa bebê, vamo nessa bebê, vamo nessa De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Olha só, olha só, marca lá no Twitter, marca no Instagram Essa faixa aqui tá foda, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Lá no Twitter, 2K do Chapadão Lá no Instagram, 2K do CHP Daquele jeito, alô toda a navinha gostosa daqueles piquem Marca lá, marca lá Alô Missi, Karine, minha oficial, viá Caralho, minha família de Macaé, nós tamo junto, hein Ê Karine, Ê Karine Vamo nessa, vamo nessa De sustento Deixa fruir, deixa fruir, deixa fruir Deixa fruir, deixa fruir 2K me bota firme, 2K seu malvadão Pede que eu bota, hein 2K seu malvadão Me bota, 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 me bota Contação, me bota, 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 me bota Foder sua princesa, vem foder meu bolsetão Foder sua princesa, vem foder meu bolsetão Tá na venda de hoje em dia Olha o que elas tão fazendo Tá na venda de hoje em dia, tá foda Tudo avançando Vão descendo, vão descendo Com sequência de bubó na cara Sempre com os cria que tá liglotado Sempre com os cara que bota com raiva Vem, vem Vai pegando no chão Se vés pra me Ngoto Finta... 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 Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Puta, ou você me bota, ou você me chuta, o cara do chapadão, seu filha da puta, ou você me bota, ou você me chuta. Fala, Missy Foster, hein, Missy Alice, tamo junto, hein? Isso aqui tá foda, viado, pega a visão, pega a visão. Vamos nessa, hein? Pra tá na base, bebê, que tem, botaria, botaria. Hoje você monta nas trem, aquela preta e sim. Diferenciada, xé. Garupa vai se apaixonar, ela gosta do desenvolvidão que tá de plantão, fica molhada quando vê o menor da firma. Tem entorpecente e balão, esquina o copão, pra elas hoje é água colorida. De quatro tu toma botadão, botadão na bucetinha, bucetinha. De quatro, vi. De quatro tu toma botadão, botadão na bucetinha, bucetinha. Missy Alice, tamo junto, hein? Vem jogando a chota para os clericô agora. Vem jogando a chota para os clericô agora. Joga tudo, bebê. Joga, 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 joga na tcheca na piroca. Porque se tu vir, o dois cá te arrebentar. Porque se tu vir, o dois cá te arrebentar. Se tu não vir, tua amiga vem. Sabe como é que é? Pá, eu vou mandar o preto te buscar, pra gente fuder. Alô, MC Ciclope, tamo junto. Essa aqui tá foda também, Ciclope, pega a visão. Chegou, 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 meu evento e essa puta não mora. Há um tempo atrás ela nem dava bola. Agora trafico no chapadão, na cara ela joga. Só porque eu sou merado, corre, ela me sufoca. Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca. Que tá de pistola. Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca. Ela quer dar pro Danielson que tá de pistola. Quer me dar a bucetinha porque eu tô na boca. Ela quer dar pro PT da torre que tá de pistola. Noto não, vai rogar o chapadão que tem ague a baita. Aventura, noturna, com a nave do chapado que tem a garganta profunda Aventura, noturna, com a nave do chapado que tem a garganta profunda Se acaba, bebê, vá Chupi-se, lobuza, chupi-se, lobuza, então chupi-se, lobuza Que isso? Chupi-se, lobuza, com a filha da puta Chupi-se, chupi-se, lobuza, chupi-se, lobuza, então chupi-se, lobuza Chupi-se, lobuza Eu amo a saudinha, sucesso em putaria Todo dia com a minha, e todas elas me ligam Fiquei solteiro de vez, mas bem ligada mesmo Todo dia eu te bato, eu levo uma papada Me satisfaz, quero mais, eu sou o menos a voz Mas também ela representa Vem com ela, joga um pouco Vem com ela, joga um pouco Ela é uma seta, ela é uma seta Irmãos, esse aí é o meu mano, Matheus Bala O pai da facção Vitória na guerra Olha só, pega a visão Eu sei que todas elas querem ser minha zero Só dois mil e cinco, né? Eu sei que todas elas querem ser minha zero Olha só, olha só, pega a visão Novamente, aquela roda vinha gostosa Daquele jeito Sensualiza, fica de quatro, vai Fica de quatro, vai Que isso? Ela bota a palma da mão no chão Vai, palma da mão no chão A mão no chão, vê isso Que isso? MC Mario tá mojando daquele jeito Pega a visão, bebê Que essa daqui vai ficar da sua mente Olha só, quer pintar os clínicos? Olha o que que acontece Pega a visão da letra, vai Paguei pra ver com esse menor Que filha da puta bravo Me pegou de quatro Me botou de lado Na base rolou toda mãe Quando me dei conta Fui na pele Ele representa só a voz dele aqui Sapapo reto Perdi a postura de bandido Na botada que ele deu Foi na linguada que rolou Fudeu, fudeu Minha chota apaixonou Na botada que ele deu Foi na linguada que rolou Fudeu Minha chota apaixonou Me deixou tremendo Com gostinho de quero mais Baixei minha guarda Pro jeitinho que ele faz Me deixou tremendo Com gostinho de quero mais Baixei minha guarda Pro jeitinho que ele faz Soca, 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 soca Na botada que ele deu Foi na linguada que rolou Fudeu, fudeu Minha chota apaixonou Na botada que ele deu Foi na linguada que rolou Fudeu, fudeu A pepeca dela chora mais Que a carga do vapor A pepeca dela chora mais Que a carga do vapor Vai dar a cidade flexiona E no 5 que te botou Vai dar a cidade flexiona O 2K que te botou Mas clínico digita É aquela cena, hein? O B que te botou Vai dar a cidade flexiona O B que te botou Vai dar a cidade flexiona O 2D que te botou É o quadrado que para tudo Fudeu, fudeu Eu leio lá dos alemão Friza o papo E pra cavara Se ele não gostar Manda vir resolver na p... Me bota 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 Que isso, bebê Vamos nessa, vamos nessa Vai ficar de 4 É assim que eu quero ver Tira a mão da frente Deixa a calcinha aparecer Vambora Fica de 4 Que eu quero ver, vai Tira a mão da frente Deixa a calcinha aparecer Vambora Vambora Que isso Anda vir resolvendo Me bota Anda vir resolvendo Vai dar a cidade flexiona O Mano Irã que te botou Vai dar a cidade flexiona O Mano Tom que te botou Vai dar a cidade flexiona O Mananda que te botou O Testa que te botou E Jota, E Jota, avião Vai dar a cidade flexiona O Jairo que te botou Vai dar a cidade flexiona O Mano Júnior te botou Vai dar a cidade flexiona Que isso aí Que isso aí Eu bati os quadros do YouTube O moleque é faixa preta, hein? Deixa a forte escrita daquele jeito Mais uma que parou tudo de antiga Mas vai renovar ela agora Pega a visão Você vê ela toda gostosa Pensa que ela faz academia Ela tá totalmente sarada Só fazendo orgia Esse é o novo aquecimento Das minas do chatubão Arrasta, arrasta, vai no chão Pensa menos pra aquela rodovinha da academia Pensa menos pra aquela rodovinha da academia Que isso aí Flexionando Vai, flexionando Vai, flexionando Vai, 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 vai Flexionando Vai, flexionando Vai, flexionando Vai, 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 vai Já tá ficando suada Perdendo caloria Me deixando comendo pesão Toda novinha solteira Fazendo flexion Sai solteira aí Vamos começar Vai Dá o chão, vai Flexionando Vai, flexionando Vai, flexionando Vai, vai, vai Flexionando Vai, flexionando Vai, flexionando Vai, vai, vai 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 O meu WL é WL, viado Atrapinha do Egito aí Recadinha ele aqui Tamo junto é nóis, é Ô Zebra, ô Zebra Vambora, vambora, vambora A partir de agora Liberdade pro RD Puta que for Cala não, cala não, cala não Cala não, cala não, cala não Cala não, cala não Não pode vir o Mago Cala não, cala não, cala não Para do Sapadão De WL de aqua O dois de tá de AR O RD tá de merota E o para tá de AR O IR tá de merota Fica de AK47 O Piel Sarra, minha lá Confusei na Bordola E sarra na tropa Duda na intenção Do met, met Arpiranha do Egito Roçando Rodos, moleque Compilha do Egito aí É nóis, hein Final Roçando Rodos, moleque Arpirado, chapadão, roça no caldo, moleque Quer jogar com os 5-5, sarra, 2-5-5 O mano testa de AK, o de Gui tá de R Manto Jairo de melhota, o Pelé tá de R O tamandade, glocado, neném de aqua, 47 Costurado de bandida, se criou de remédio E a sarra mata pra tudo, na intenção do match-match E a sarra, que tem toque, na intenção do match-match Bom dia, bom dia Atrapado, os cria, te chamam pra piscina Emacília, KN, viado Puxa o bonde, puxa o bonde, puxa o bonde, os cria Alô, alô, podia falar com a prova dos cria? Vai, pega, vai, vai, pega Pega ela, amassar ela, dá uma soa de piroca Pra ela ficar falando que o denúncio é bom de foda Eu, Flavinha, nós, Flavinha Falando que o PT é bom de foda Falando que o dos cria é bom de foda Por isso é o que ela gosta Vai, pra mostrar na prasta A moça espiranha não vai matar A moça espiranha não vai matar A moça espiranha não vai matar O moleque é faixa preta, é ele Puxa a troca, Marcinho Puxa a troca, escrever Puxa a troca, me ter Passinho de bandido Que toda espiranha gosta Puxa a troca, é só eu E o que? E o meu melota É só eu E o meu melota com a mochila nas costas A bloc na cintura eu troco Eu troco, eu troco Tiro toda hora preparado e consciente A tropa dos clínicos Só pega o bim A tropa dos clínicos Só tacar imitente A tropa dos clínicos Só tacar imitente A tropa dos clínicos Só tacar imitente Puxa a troca, é só eu Puxa a troca, o meu melota Puxa a troca, é só eu É o doce caralho Tá se fazendo, sei que ela tá querendo Tá se fazendo, sei que ela tá querendo Vem da coça de xereca e tomou um chá de pica Me explica, me explica Quer sentar é no 2D que ele é da tropa do Inguiça Me explica, me explica Quer sentar no mano RD que ele é da tropa do Inguiça Quer sentar é pro Pará que ele é da tropa do Inguiça Quer sentar no mano Irã que ele é da tropa do Inguiça Quer sentar no MK que ele é da tropa do Inguiça Vai, vai, menina, vai, vai, menina Vai, vai, menina Vai, vai, menina Vai, setinha, 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 setinha Quer sentar no mano Biel que ele é da tropa do Enguiça Me explica, me explica Quer sentar no mano Testa da tropa do Enguiça Quer sentar é no Diguinho que ele é da tropa do Enguiça Disse que ia parar meu trem, bebê, tu tá de sacanagem Deixa os clínicos passarem que a nossa tropa tá lá Vamos nessa Esse é o pique do Egito Piquezinha do Shri Ah, desse jeito tá foda Altada na porta do colégio, liga no YouTube, Instagram, seu risco e pau quebrando Tudo por causa dele Mateus, pá, ô piranhão Glória, glória e camufada Vai, se vão ver safada Sem horóis de papo errada O Biel muito bolando Se mexa o pente é cedo O Diguinho branco de nove Cheiroso e elegante A sonora do chapadrão Passei da patraficante Vai, dor de fuga e a taela Naquele pique ritmado É piru na topo, você tem muita bala no blindão É piru na topo, você tem muita bala no blindão Esse é o pique do Egito Piquezinha do Shri Lá no Egito se envolve com os cria Vai, piranha, sentando por cima Mano, dordei, gatinho, gravida É procurado, é justiça Mete bala, troca, pica Vamos falar, tudo dá novinha Sem parar, é foda Vamos nessa, bebê, vamos nessa Olha a família da Pracinha, os cria, nós, hein Família do final feliz aí, acho que eles piquem E GK, onde de Luan, nós, hein E Almir E Sorrisa 22, eu novinho, tamo junto, hein Irmãos, onde de EPG, tamo junto, é que eles piquem Vamos nessa, troca do final Ai, dezão, troca do dezão Boa trabalho No final Troca do final Bé, é, troca do pé Mas que novinho, charmoso O que é de você, seu chama vem de novo Ganhando da cima Que eles piquem Que isso, bebê Compressão, é só virar Cadão Mete compressão Só faz tudo na buceta Me deixando com tesão Oi, só pra quando, porra Oi, me deixando assim Toma, 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 toma Toma, 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 toma Lampuceta Toma, 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 toma Lampuceta Toma, 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 toma Lampuceta Toma, 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 toma Toma, toma, toma De quadro, hein Um DJ, dois K Que coloca na tua buceta Tô mesmo, bebê Dois K Que coloca na tua buceta Tamo botada na TK Tafada Fogueta Vai Tamo botada na TK Tafada Fogueta Olha só, quem curtiu o melhor baile, o melhor baile de carnaval é o pistão da coronel, puta que pariu, hein É no Piston, 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 é no Piston Isso aqui parou tudo, é Joc Nesse, nessa, 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 na piroca Nesse, nessa, 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 na piroca Vem, 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 vem Chama ela aquela velha, vem, vamo nessa Bem-vendo do lote, hein Vem faiãozinho, tamo junto, hein É no visto na minha cara De quatro caras De quatro caras Vamos, 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 vamos Vamo, vamos, vamos, vamos Vamo, vamos, vamos, vamos Vamo, vamos, vamos, vamos Vamo, chassado Tô estrangendo feliz Vamo, que vamo, que vamo, que vamo Vamo, que vamo, que vamo, que vamo Sou da favela de Paris É mó complexão safosa Pé de Pua, caque, tomou na boca da maçã Vamo, que vamo, que vamo, que vamo Vamo nessa bebê, vamo nessa A faixa mais inspirada do poesia Que isso é? Que isso é? Namorar não dá Namorada não Namorada não dá Namorada não Namorar só dois mil e cinquenta Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Renilson não namora Só faz ela CPF O 2K não namora Só cancela CPF O Tom não namora Só cancela CPF O PT não namora Só cancela CPF Vai Fode Fode Corpite e budo chefe Fode Fode Corpite e budo chefe Sustenta Sustenta Tropa do Egito Ó É o Espírito É a tropa do Espírito Vem pro papi de namorar Olha bebê vê se esquece Denício não namora Só cancela CPF O 2K não namora Só cancela CPF O PT não namora Namorar só dois mil e cinquenta DR não namora Só cancela CPF Marcílio não namora Só cancela CPF Ankão não namora Só cancela CPF MT não namora Só cancela CPF GVzinho não namora Só cancela CPF O Matheus não namora Só cancela CPF GL não namora Só cancela CPF Rafael não namora Só cancela CPF Lavinho não namora Só cancela CPF O Val não namora Só cancela CPF Paulinho não namora Vamos nessa bebê, vamos nessa JPF, pode, pode O pitbull do chefe Pode, pode Trabalham pra quem, viola O chefe pode pode pospité 눌러 o chefe o equilíbrio da estrada no tirocultural. Fumador Balão pra ficar tega, ela fumar pra me dar buceta, se inspirar em atriz pornô, chega na base e já vem na punheta, piranha expert, profissional na bateria boquete, fazia um chupquete, garoto que me enlouquece, garoto que me enlouquece, pequenininho de chiclete, quem provou quer que repete, sei que tu quer me chamar de amor, vamo fazer um combinado assim, não deixa ninguém saber de você, nem você deixa saber de mim, vamo fudeu, 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 Você foi satinato, viveu o crime e não deixa ela reta Oceão é cobiçado da navia da favela Procurado sim, procurado por ela Tá capindo a canela, é guiça, é guiça, é guiça O esquerdo é tipo taria, vida de MC assim, cheiro muito arrumado As mulher queda pra me dó, as empresárias vêm pro morro Vai vestir no favelado, gostou do corte na reggae, do reflexo alinhado Ela espiou no morro, arrumada de carrão Queda com o estralhado, a torre do complexo, do chapadão Agora tão me perguntando, de onde as empresárias é? Pega a visão, pega a visão Nós fez um fuso, dentro de Brasília, prefeita, nós goza na cara Deputado, já fica, nós fez um fuso, dentro de Brasília, prefeita, nós goza na cara Deputada mete a pia Essa novinha é arrogante, puta abusada Quanto mais eu boto, ela pede tapa na raba Então vamos transar no carro, já que tu falou que é brabo Eu piro a tente de gota, de leite, tá carregada Vai tomar leite, vai tomar leite Para o CTGTA, não me piro, ela faz macete Vai tomar leite, vai tomar leite Para o CTGTA, não me piro, ela faz macete Pega a visão, pega a visão Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa E Daniel e Cadiviado É os clientes, tropa do chapa É o sonho delas, elas vêm da pedreira Vem lá do terra, elas vêm da pedreira Vem lá do terra, a tropa do chapa É o sonho delas, elas vêm da pedreira Vem lá do terra, vamos nessa, vamos nessa Minha criatividade, nunca opi A tropa do chapa, é o sonho delas, elas vêm da pedreira Vem lá do terra, elas vêm da pedreira Vem lá do terra, a tropa do chapa É o sonho delas, elas vêm da pedreira Vem lá do terra, elas vêm da pedreira Vem lá do terra Mete na minha seleca, na minha seleca, na minha selequinha, vai. Mete na minha seleca, na minha seleca, na minha selequinha. Vai, morguinha, que ela. Olha só, puta que pariu, quando eu passo na rua, olha o que elas fala. Ser gostoso, ser gostoso, ser gostoso, baskets. Que isso, velho? Quando eu passo elas falam assim, ó. Ser gostoso, ser gostoso, ser gostoso, gostoso. Gostoso 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 Só sarra buceta no meu AK, sarra buceta na minha groga Sarra buceta no meu AK, sarra buceta no meu revólver O 2K vai te botar, o 2K vai te botar Tropa da Chica que vai te botar, o WL que vai te botar O de Racinha que vai te botar, o HG que vai te botar O do Manguinho que vai te botar, o V100 que vai te botar O Darlan que vai te botar, te machuca, tu vai gostar A tropa te amassa, tu vai gostar, tu vai sentar A tropa te amassa, a tropa da Chica, a tropa da Chica Toda a favela de Paris, lá é uma complexão Safada perde pro AK, tá na boca da mansão Vai danando minha piroca, essa e leite Bota a buceta na Glock, com os cria pro bairro Ela olhou pra minha cara, os alunos e me arredemam Cibolo nas costas, os bandidos da fazenda Eu tô de 4, 5 e você tá devagarinho Porque eu sou o mais gostoso da tropa do escondidinho Depois minha vez tá no bairro Eu vou tá de parafal, volta na boca da toite Pra não fazer tacar não, nós vai fuder, fuder Então levanta a saia, vai transar com o dos frentes Buscada com o dos frentes Buscada com o dos frentes Como é que pode me explicar isso? Ela só gosta de bandido Como é que pode me explicar isso? Ela só gosta de bandido Que é o 2K porque ele é envolvendo De groque da CT com a Belém disfarçadinha Que é o Daniel Sul porque é envolvendo De groque da CT com a Belém disfarçadinha Que é o BR porque é envolvendo Que é o PT da Torre porque é envolvendo De groque da CT com a Belém disfarçadinha Irmão, esse aí é o Matheus, bala do YouTube O pai da facção Vitória na guerra! Se vê o volume na cintura, ela sim Mas é sem vínculo nenhum Bandido não namora Não mesmo, bebê Que é a cautela, se não te mafota Desce com a xereca na peça Engaixando o merda Desce com a xereca na peça Engaixando o merda Desce com a xereca na peça Engaixando o merda É só com o 2K do Chapadão Que é essa novinha É só com o DT do Sul Que é essa novinha É só com o Mano Pedida a Torre de Arnavinha Desce com a xereca na peça Engaixando o merda Desce com a xereca na peça Vai de pato 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 Vai em mozão Sensualizando Desce no chão Vai de pato Vai em mozão Essa putaria Vamos lá Soliza o merda Desce no chão É isso Tu vai tomar Tu vai tomar A xereca vai tomar Tu vai tomar Tu vai tomar A xereca vai tomar amor Então vai sentando 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 Vamos nessa Vamos nessa Sentando Sentando Vai Sentando Vai Vai até embaixo Sentando Até embaixo Vai Até embaixo Olha pra cara do bof Fique do que dar Bebê Vamos nessa Vamos nessa Sentando Na piroca Tá te penetrando Teletrando 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 Que isso Bebê Vai Teletrando Então vai Sentando 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 Na piroca Vai pirando, vai pirando, vai pirando Vai pirando, vai pirando A moda, a moda agora é eu tô lá, fuma Vem desse ano, vem aqui com a rapua sima vai rebolando Vai pirando, rebolando, vai pirando Rebolando, rebolando, rebolando Vai pirando, toma, toma Lutado tó toma, de frente tó toma Pega o ponte, bebê Pega a visão da letra, hein Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Eu vou tomando, eu vou tomando, eu vou tomando, eu vou tomando Tô perigoso, ela quer apertar a minha grossa, sabe que o pai tá formando Tem de malote lá na treta vários bolo Toma só pirocadão, toma só pirocadão Toma só pirocadão, pô dentro do teu bucetão Toma só pirocadão, toma só pirocadão Toma só pirocadão, pô dentro do teu bucetão O dois cá é piranhão, é piranhão